O que é a parceria da SEG com o Portinari? Na realidade, nós já somos parceiros do Espaço Criança Esperança há muitos anos, através da nossa fundação, a Fundação Gás Natural, que é o grupo que detém o controle da SEG, é um grupo espanhol. No painel Portinari, maravilhoso, com um tema tão importante e tão atual, que é o painel do Guerra e Paz do Portinari, que a gente realmente precisa de paz para o Rio de Janeiro decolar. Legenda Adriana Zanotto